Fala aí, Guizada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um Domingão. E Domingão é dia de trazer dicas, oportunidades para os que do canal estarem se posicionando no mercado de trabalho em operações logísticas. E hoje eu trago oportunidades para a galera da carga e descarga. Oportunidades para o conhecido chapa. Chapa, para quem não conhece, é aquele profissional que ajuda no carregamento e descarregamento de caminhões em operações logísticas. Geralmente você encontra esses profissionais na frente de empresas ou até mesmo na beira de rodovias. Esse profissional é de extrema importância no mundo da logística, pois de fato ele serve como guia para ajudar o motorista a chegar até o local de carregamento ou descarregamento. Ajuda também na manobra do caminhão e, é claro, ajuda na carga e descarga, pois todos nós sabemos que a grande maioria dos caminhoneiros trabalham sozinho, até porque às vezes não sobra dinheiro para pagar um ajudante e também as empresas não disponibilizam ajudante para esses trabalhadores, para esses profissionais do volante. Disso todos nós já sabemos. Então, o que acontece? Muitas vezes, esses caminhoneiros, esses profissionais, ali no ato do carregamento ou descarregamento, necessitam de ajuda, pois não conseguem fazer o trabalho todo sozinho. E também, é claro, algumas empresas não possuem lá no seu quadro de funcionários, funcionários especializados na carga e descarga. Então, realmente, em algumas situações, o caminhoneiro precisa de um chapa para realizar o seu trabalho. E muitas vezes, caminhoneiros têm dificuldades em encontrar um chapa e muitas vezes o chapa tem dificuldade em encontrar caminhoneiros. E já existe no mercado uma plataforma que faz essa ligação entre transportadoras, motoristas, caminhoneiros e o chapa. Então, a plataforma faz toda a gestão. Então, basta você ter acesso ao aplicativo, você consegue escolher ali serviços, você consegue agendar um horário local, até mesmo trocar mensagens com o motorista do caminhão. A LogTec se chama MeuChapa, LogTec que é uma startup de soluções logísticas e é sobre ela que eu vou falar aqui no vídeo. Mas antes, moçada, lembrando, se não é inscrito, não dê se inscrever aqui no canal. Também não deixe de me seguir lá no Instagram, onde eu sempre posto atualizações dos vídeos. Então, sem mais delongas, bora para a tela do computador. Sejam bem-vindos à tela do meu computador. Já estou aqui no site da empresa, vou falar um pouquinho mais sobre a empresa. E, é claro, eu vou te mostrar aqui o passo a passo para você realizar o seu cadastro, para você ter acesso a esses serviços aí na sua região. Você é profissional da área de carga e descarga, certo? Então, quem é a empresa, pessoal? A MeuChapa é uma LogTec, ou seja, startup de soluções logísticas, fundada em 2019. É uma plataforma nova e é um segmento novo também, muito pouco explorado aqui no Brasil. Que conta com uma plataforma digital que realiza a conexão de oferta de serviços, de cargas e descargas, com uma base de profissionais cadastrados. O objetivo é reduzir a ociosidade e as ineficiências das operações e proporcionar um aumento de produtividade para embarcadores, ou seja, as empresas transportadoras, além de ofertar fluxo contínuo de trabalhos e a possibilidade de aumento de ganhos para os chapas, os profissionais que atuam na área de carga e descarga. Tudo isso com a rastreabilidade, gestão de performance e avaliação das tarefas realizadas. Então, aqui explicando um pouquinho mais sobre a empresa, certo? Mas falando aqui especificamente em relação ao chapa, né? Que é o que mais importa para nós aqui. Então, aqui, ó. Encontre um trabalho e ganhe dinheiro. Está na palma da sua mão. Então, basta você ter acesso a um smartphone, né? Que você já consegue baixar o aplicativo e já consegue conferir ali os serviços disponíveis, né? Meu chapa é o aplicativo que veio para facilitar a sua vida. Veja como. Então, diz aqui, ó. É na hora. Toda vez que uma empresa pede um serviço na sua região de atuação, você fica sabendo. Assim, você escolhe o que quer aceitar ou não. Se sim, a conexão é realizada. Ou seja, você não é obrigado a aceitar o serviço, certo? Você vai escolher o serviço mais interessante para você. E também a plataforma vai disponibilizar serviços de acordo com a sua região, de acordo com o seu CEP, ok? É fácil. Tudo é marcado pela internet sem complicação. Assim, todo mundo ganha tempo. É a qualquer momento. Sempre que você estiver pronto para trabalhar, tem serviço disponível. Nada de ficar esperando. É mais vantagem. Serviço planejado e programado que respeita você e o serviço que você presta com aumento de oportunidades de ganho. Então, basicamente, é o que a plataforma passa para nós aqui, tá? Não tem informações aqui em relação a valores, tá? De fato, você vai precisar realizar o seu cadastro na plataforma e testar aí na sua região para ver se é interessante ou não, certo? Vamos ver se diz mais alguma coisa aqui no site. Então, aqui, baixa o aplicativo, receba trabalhos na palma da mão, coloque a mão na massa, avalie a empresa e serviço, receba seu pagamento, e tudo certo, tá? Basicamente, é muito simples. Não tem muita burocracia, não, certo? Então, tem aqui alguns depoimentos do pessoal e tem aqui o botão para você baixar o aplicativo, tá? O aplicativo está disponível tanto para Android como para iPhone, tá? O aplicativo, ele se chama Meu Chapa, ok? É só você digitar lá na Play Store, exatamente esse nome que vocês estão vendo aqui. Aparece esse ícone aqui de uma mãozinha aqui, certo? Em laranja e para iPhone é Meu Chapa App, ok? Basicamente, é a mesma coisa, tá? Só tem o app no final aqui. Então, o aplicativo é super leve, muito simples, tá? Tem poucos downloads, poucas avaliações, né? Pois a plataforma é nova, ela começou em 2019, né? Então, está aí em primeira mão para você, mais uma plataforma para você se cadastrar para você fazer uma renda extra, tá? Existe pouco conteúdo na internet em relação a essa plataforma, mas eu consegui já, em alguns fóruns aqui, pegar algumas informações. E realmente tem uma galera que consegue ganhar mais do que um salário mínimo somente trabalhando de forma esporádica, né? Mas são valores totalmente aleatórios, né? Pois pode ser que na sua região tenha muito serviço, você pode trabalhar todos os dias, né? Como pode ser que você trabalhe uma vez na semana, né? Mas se você é um profissional desse segmento, dentro da área de carga e descarga, e você quer se atualizar, você quer prestar serviços para mais empresas, né? Ter acesso a mais empresas, e não ficar ali, de fato, na beira da rodovia, aguardando você buscar uma oportunidade, você pode se cadastrar na plataforma e escolher algumas tarefas, fazendo a palma da sua mão. Então, o aplicativo, sim, ele é interessante para essa galera. Mas, é claro, eu trago a dica aqui no vídeo, mas o interessante é você se cadastrar na plataforma e você ver se realmente é interessante para você. Eu estou aqui apenas para te auxiliar para trazer oportunidades, certo? De fato, eu não consigo testar todos os aplicativos, todas as plataformas, né? E está passando para vocês aqui uma posição sobre o aplicativo. Gostaria de ter tempo hábil para isso, mas, infelizmente, é impossível para deixar trabalho na operação de entregas no dia a dia. E, muitas vezes, eu fico alguns dias sem acesso à internet, pois, muitas vezes, eu faço viagens, né? Então, a ideia do canal aqui é sempre trazer informações, atualizações desse mundo da logística, que é um mundo que está evoluindo muito rápido e você precisa estar sempre atento a essas novas oportunidades. Então, dada a dica, moçada, vou ficando por aqui. Lembrando, se não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal. Também não deixe de me seguir lá no Instagram. Vou ficando por aqui. Bom trabalho a todos. Valeu e fui!